E aí turminha, aqui é Raíssa Costa, professora de biologia da nossa plataforma. Estamos aqui hoje nas nossas atividades curriculares complementares para uma aula super interessante. A gente hoje vai falar sobre código genético e síntese de proteínas. Então eu convido você a ficar aqui comigo até o fim dessa aula. Vem aqui então para o quadro comigo para a gente começar a falar sobre alguns processos que ocorrem dentro das nossas células que vão nos auxiliar na formação do nosso material genético, que é o DNA. Depois a gente vai formar também o RNA e por fim as proteínas, tá certo? Então vamos lá. O DNA, gente, ele é a molécula que contém a tua informação genética. Ele tem uma sequência ali, né, que a gente vai denominar de bases nitrogenadas, tá certo? E aqui eu exemplifiquei para vocês essa sequência. Coloquei aqui, ó, C, G, A, T, C, A, T, T, T. Cada uma, né, dessas letras significa uma base, tá, ali para a gente, que é um conteúdo que a gente vai aprofundar um pouquinho mais na frente, tá certo? O que que isso significa para a gente? Que a partir da minha molécula de DNA, eu tenho sequências aqui que vão ali servir para que você faça uma outra molécula, que é a molécula de RNA. Basicamente, gente, esse processo a gente denomina de uma transcrição. Quando você transcreve algo, você tenta deixar, né, aquilo mais fiel possível. Então eu transcrevi um texto, né, fiz algo assim. Nesse caso, o RNA, ele tenta seguir ali, né, um pareamento, né, existem os pares que se ligam, portanto, a esse processo de transcrição. Então a gente vai analisar o seguinte, quando de um lado do DNA eu tinha um C, no RNA a gente impõe um G. Quando eu tenho um G lá no DNA, no RNA a gente vai encaixar um C. Quando eu tenho um A, o pareamento, gente, vai ser então com U, que é uma base que a gente denomina de uracila, tá certo? Essa base, ela é muito importante porque ela é característica do RNA. Então apareceu o U lá pra você, com certeza a questão tá falando de RNA. Isso acontece, gente, dentro do núcleo da tua célula, tá certo? Então esse processo de transcrição, essa transformação do DNA, né, e a gente consegue sintetizar o RNA, ocorre dentro do meu núcleo, tá certo? O que que vai acontecer? A gente vai pegar esse RNA, essa informação, e a partir dele a gente vai produzir uma proteína. Vou dar aqui como exemplo pra vocês a insulina, tá certo? Então você vai pegar essa informação e vai produzir a sua insulina. O que que a gente entende? Que a cada trinca, ou seja, a cada três letrinhas dessas, eu formo um aminoácido pra compor a minha proteína, tá certo? Então a gente vai juntar de três em três, a gente vai juntando essas trincas e a gente vai dando uma sequência à nossa proteína. Esse processo a gente vai chamar de tradução, é quando eu pego a informação do RNA e traduzo ela para uma proteína. Esse processo ele vai ocorrer lá no citoplasma da tua célula, tá certo? Então observa aqui comigo porque isso é muito importante. De DNA para RNA, qual é o processo? Transcrição. Onde que ele vai ocorrer? Ele vai ocorrer no teu núcleo, tá certo? De RNA para proteína, o processo é a tradução. E onde ele vai ocorrer? Ele vai ocorrer no teu citoplasma, tá bom? Vamos aqui então continuar com as nossas informações. Existem três tipos de RNA lá na tua célula. A gente classifica como RNA mensageiro, tá certo? Então é ele quem vai carregar aquela informação para que você consiga formar uma proteína. Foi esse RNA mensageiro que a gente formou a partir do DNA, tá certo? Existe o RNA transportador, é ele quem vai transportar os aminoácidos para formar depois uma proteína, tá certo? E existe o RNA ribossômico, e é ele quem vai formar os ribossomos. Então a gente tem três tipos diferentes de RNA que podem aparecer ali, né, nas nossas questões sobre código genético e síntese de proteínas, tá certo? O que também aparece para a gente, geralmente, é que o código genético, ele tem uma característica de ser universal, né? Ou seja, todos os organismos compartilham o mesmo código genético. Como assim, Raíssa? O que isso quer dizer para a gente? Quer dizer que a sequência, por exemplo, AUG vai gerar para a gente um aminoácido. E essa mesma sequência, em qualquer organismo, também geraria esse mesmo aminoácido, seja num fungo, numa alga, numa planta, ou em um animal, assim como a gente. É isso que sensibiliza para a gente, né, e que nos diz que esse código genético, ele é universal. Todas essas trincas, elas vão ser lidas da mesma forma. Então, Raíssa, como eu posso fazer, então, essa leitura? Não te preocupa, porque a questão, ela vai te dar esse código genético. Ele é uma tabela, né, que é construída ali, é uma tabela que já tem tudo estabelecido, né, as trincas, o que cada uma delas significa, tá certo? E isso aí já é dado para a gente nas nossas questões, tá? Eu vou mostrar para vocês já já, então, essa tabela. Também diz para a gente que esse código genético, ele é degenerado. Ou seja, isso quer dizer que mais de um tipo de trincas podem gerar para você o mesmo aminoácido, tá? Então, vamos hipotetizar aqui. A sigla UUU, a sigla CGA, elas podem significar para a gente o mesmo aminoácido no fim, né, do processo. Isso quer dizer que esse código, ele é degenerado. Eu posso conseguir formar o mesmo aminoácido a partir de trincas e informações diferentes, tá certo? Quando a gente vem para cá, né, para essa outra parte aqui da anotação, eu queria que você analisasse comigo o pré-RNA mensageiro, a informação que ele contém e depois o RNA mensageiro, de fato. O que isso quer dizer para a gente? Esse pré-RNA, vamos analisar, que ele tem dois tipos de informações. Em pretinho aqui, a gente vai chamar de exon, tá certo? E em azul, a gente vai denominar de intron, tá? O que quer dizer isso para a gente? O exon, que é o que está em preto, significa as informações que, de fato, você vai usar, tá certo? Para fazer a tua proteína. O intron significa para a gente aquelas informações que a gente não vai utilizar, ou seja, a gente vai descartar nesse processo porque essas informações, elas não expressam ali para a gente o que a gente quer, tá certo? Esse processo de corte dessa informação, ele vai acontecer até que a gente forme aqui o RNA mensageiro de verdade, ou seja, esse RNA mensageiro, ele vai conter apenas exons, tá certo? Somente uma informação que pode ser lida, pode ser expressa por você e pode sintetizar ali uma proteína de fato, tá bom? Bora lá, também é interessante que a gente saiba como que a gente começa e como que a gente termina uma proteína. Aqui no quadro, a gente tem uma informação que nos diz que o códon de iniciação, ou seja, códon é trinca, tá gente? É a mesma coisa, é a reunião ali de três bases nitrogenadas. O códon de iniciação, ele é o códon AUG, ou seja, toda proteína começa com essa trinca, que é AUG, tá bom? Então, quando aparecer para a gente ali numa questão, né, uma sequência de trincas para formar uma proteína, a gente sempre vai começar da trinca AUG, tá bom? Então, esse é o nosso primeiro aminoácido que vai ser formado. Mas existem também as trincas de parada, aquelas que indicam que a nossa proteína terminou de ser feita. Então, uma proteína, ela pode ter 70 aminoácidos, 200 aminoácidos, né, pode ter ali 150. E o que que determina que vai parar de fazer essa proteína? Os códons terminais, né, as trincas terminais. Quais são elas? São três que a gente vai analisar, UAA, UGA e UAG. Quando essas trincas aparecem, a gente para, termina de fazer a proteína, tá certo? Vamos hipotetizar o seguinte, que esse códon de iniciação, ele era o nosso primeiro aminoácido. E que um códon desse de parada, era ali o nosso sétimo aminoácido. A gente vai conseguir formar uma proteína aí, né, só com sete ou seis aminoácidos? Não é possível, tá? A gente entende ali na biologia que a gente precisa de um pouco mais. Pelo menos aí, o agrupamento de umas 40, né, trincas, uns 40 aminoácidos, na verdade, para que a gente consiga ter uma proteína de fato, tá certo? Então, anotou aí tudinho, que é super importante para a gente. Vamos analisar? Aqui, ó, uma imagenzinha, tá? Coloquei aqui para vocês, portanto, que a gente tem uma sequência. Você tem a tua molécula de DNA, como você consegue observar, né, aí. Nessa molécula de DNA, eu consigo formar a partir dela, a molécula de RNA, num processo que a gente descreveu como uma transcrição, ocorrendo lá no núcleo, né, da tua célula. E depois, a partir desse RNA, a gente conseguiu fazer uma proteína, tá certo? E aí, esse processo a gente denominou de tradução, tá bom? É super importante a gente entender essa sequência e onde ocorre cada um desses processos. Ou seja, qualquer defeito que você tiver no seu DNA, vai acarretar um defeito no RNA e, consequentemente, um defeito na sua proteína. Então, de fato, né, aí é um efeito cascata para a gente, tá bom? Vamos acompanhar também que aqui eu tenho aquela tabela lá que eu falei para você. Lembra que eu disse para você que existia ali uma tabela, né, do código genético e que a questão, geralmente, né, ela vai te dar aí essa tabela porque a gente não precisa que o aluno aprenda ou decore, né, toda essa tabela, ela é muito grande aí para a gente. Confesso a vocês aí, né, que eu demorei muito tempo aí a conseguir aprender toda essa tabela, mas, alunos, a gente não espera a questão dar para você, não se preocupa, tá certo? Então, como vocês podem observar, a gente tem, né, aí uma tabela a decifrar. Observem que vocês vão conseguir formar as trincas, né, e a própria tabela, ela está dizendo para vocês quais são os aminoácidos formados. Aí ele colocou em siglas, né, aí para a gente, mas já é uma indicação. Nessa tabela também, ele colocou para você, ó, o códon de início, né, a trinca ali de início e colocou também a trinca que finaliza, né, as três trincas que finalizam as nossas proteínas, tá certo? Então, aí, ó, para você ter uma noção maior, né, de quantas possibilidades a gente tem na formação dessas proteínas. A gente pode repetir um aminoácido, uma proteína? Pode, não tem nenhum problema nisso, tá certo? Bora lá. Como que a gente vai analisar, então, uma questão sobre, né, esse conteúdo, sobre código genético, sintese proteica? Lê aqui comigo essa questão para a gente interpretar ela, tá certo? Fala o seguinte, um mutante perdeu um segmento de DNA contendo todas as cópias dos genes que codificam RNA transportador. A função celular drasticamente foi afetada por essa mutação, será. Então, o que a gente já falou, né, anteriormente? Que o RNA transportador, ele é responsável por transportar os aminoácidos que vão compor ali a nossa proteína, tá certo? Então, o que que fala para a gente? Letra A, a replicação do DNA? Não, porque se a gente está falando, né, de RNA transportador, isso não afeta em nada a replicação do DNA, tá bom? Letra B, a síntese de RNAs mensageiros, né? Então, nesse caso, gente, a ausência de um RNA, ela não vai implicar, né, ali, na parada dessa produção de um outro tipo, tá bom? De RNA. Letra C, síntese de proteínas. E aí, se eu não consigo formar, né, transportar, na verdade, os aminoácidos, eu vou conseguir formar uma proteína? Não vou, né? Na letra D, fala o transporte de proteínas, e na letra E, o transporte de RNA, tá? E aí, eu queria destacar para vocês que a letra D, gente, ela é um grande destrator para a gente. Por quê? Porque o aluno, lei lá no iniciado, RNA transportador, o aluno lembra que isso está associado à proteína, e aí ele vai marcar o quê? Transporte de proteína. Mas não, gente. O RNA transportador, ele transporta os aminoácidos. Então, na ausência dele, a gente não vai conseguir formar essa proteína, tá certo? Então, a gente vai marcar aqui a letra C, tudo bem? Vamos lá seguir, tá? Essa questão fala o seguinte para a gente, vamos analisar aí as afirmativas, tá? Um, fala o seguinte, o código genético descreve a relação entre a sequência de bases nitrogenadas e a sequência de aminoácidos na proteína que ele especifica. Ou seja, lá naquela tabela que eu mostrei para vocês, a gente consegue estabelecer, né, essa relação entre qual sequência, né, de bases, a sequência ali que a gente vai ter para formar uma trinca, para formar um aminoácido e depois para formar a proteína. Então, de fato, o código genético, né, a gente chama de código porque a gente tem que decifrar, né, o que tem ali, realmente ele estabelece todas essas relações, tá certo? Bora lá. A dois, fala o seguinte, a sequência de aminoácidos que forma uma cadeia polipeptídica compreende a estrutura secundária de uma proteína. Aí a gente tem um erro, né, bem básico, que é o quê? Quando a gente tem uma sequência de aminoácidos, é a primeira coisa a ser feita na proteína, ou seja, essa não é uma estrutura secundária, essa seria uma estrutura primária, porque foi a primeira coisa que a gente fez, tá bom? Bora lá na terceira, que fala o seguinte, três bases nitrogenadas adjacentes codificam um aminoácido e formam um códon. O que a gente falou? Três bases, né, uma trinca, um códon, um aminoácido, tá certo? Então, a leitura, ela é sempre feita dessa maneira. Sendo assim, a gente conseguiu, né, ali concluir que a gente tem duas afirmativas aí corretas, que é a 1 e a 3, tá certo? Vamos seguir, então, para mais uma questão. Essa questão fala o seguinte aí para a gente. A figura seguinte representa um modelo de transmissão da informação genética nos sistemas biológicos. No fim do processo, que inclui a replicação, a transcrição e a tradução, há três formas proteicas diferentes, denominadas A, B e C. Então, você consegue observar, né, aí na imagem, que a gente tem, ó, o DNA, que consegue se replicar, né, por isso que a gente tem aí essa setinha do DNA para ele mesmo, tá? Então, um DNA consegue fazer outro DNA, tá? É isso. Depois, a gente tem o processo para a produção do RNA, tá bom? Que é a transcrição. E eu queria que você tivesse uma atenção muito importante a essa questão, por quê? Porque você percebe que essa setinha do DNA para o RNA, ela vai e volta, né? Isso quer dizer, gente, que de RNA é possível sintetizar DNA, porém, isso é uma exceção, tá? São só alguns organismos que conseguem fazer isso, a gente nem vai abordar nesse momento, tá bom? Mas eu só queria que a gente tivesse aí esse detalhe e essa atenção, certo? Vocês percebem que a partir desse RNA, a gente fez três proteínas diferentes. A gente conseguiu fazer a proteína A, a proteína B e a proteína C, tá bom? Então, a gente consegue compreender o quê? Letra A. A única molécula que participa da produção de proteínas é o DNA? Não, né, gente? O RNA, ele também participa da produção de proteínas. Letra B. O fluxo de informação genética nos organismos biológicos é unidirecional, ou seja, ele só vai, né, em uma direção. E a gente acabou de ver que aquela setinha, né, ela foi e voltou, né? Então, de fato, ele não é unidirecional, tá bom? Letra C. As fontes de informação ativas durante o processo de transcrição são as proteínas. E aí, a gente tem que lembrar que a transcrição é quando eu vou fazer, né, a partir do DNA, um RNA. Então, a gente não pode colocar que já tem proteína aí nesse meio, tá? Proteína é somente na tradução, certo? Letra D. É possível obter diferentes variantes proteicas a partir de um mesmo produto de transcrição. Qual é o produto da transcrição, gente? É o RNA. A gente não conseguiu ter mais de uma variação de proteína? Conseguimos. Então, de fato, é possível, né, que a gente tenha ali mais de um tipo de proteína a partir do mesmo RNA mensageiro ali que foi formado, tá certo? Então, a gente consegue marcar nessa questão aí a letra D, tá? Eu espero que você tenha gostado dessa aula, né? A gente teve muitas informações aí relevantes, interessantes. Espero que você tenha anotado tudo aí de mais importante que a gente falou. Convido você a acessar o plano de estudo. Lá tem um resumo, ó, ótimo pra você. Tem mais questões pra você treinar também, né, e melhorar esse conteúdo, fixar direitinho na tua cabeça. Eu vou convidar você a seguir a gente, né, lá no Instagram, a nossa página da plataforma Gonçalves Dias, e também lá no YouTube pra você ativar o sininho, ficar por dentro de todos os vídeos que vão aparecer pra você, tá certo? E também dá um like aí nos nossos vídeos toda vez que você assistir, tá? Eu te espero aqui numa próxima aula, então, tchau, tchau. Tchau, tchau.